É isso, a gente vai continuar falando sobre corpo, sobre saúde, porque você sabe, né? Muitas vezes, a barriga da gente às vezes fica estufada, né? Você já sentiu constipação e até dor abdominal após uma refeição? Pois esses sintomas podem estar ligados a alimentos lentamente absorvidos ou não digeridos no intestino delgado. Cerca de 90% da população mundial sofre com problemas gastrointestinais que podem ser resolvidos com dieta orientada por nutricionista. Vamos conferir na reportagem. Barriga estufada, dor abdominal, constipação e até diarreia após as refeições. Fernanda passou o ano sofrendo com esses sintomas. Há dois meses, ela foi diagnosticada com disbiose, um desequilíbrio no intestino. Através da dieta Low Food Maps, que a gente tirou alguns alimentos que são saudáveis, como por exemplo, castanha de caju, cebola, que eu amo, alho, couve-flor, melancia. Fernanda não está sozinha. Cerca de 90% da população mundial sofre com problemas gastrointestinais. Você ter gases após uma refeição também não é normal. Então, se você apresentar algum sintoma intestinal, náusea, prisão de ventre, distensão abdominal, é importante investigar, é importante procurar um nutricionista. Quem sofre com um problema sabe como é visível o inchaço abdominal depois da alimentação. Não importa o tratamento que eu faça da barriga, eu continuo muito inchada. Fiquei um mês sem comer vários alimentos e daí eu fiquei bem melhor do estômago. Chá de camomila é outro também que parece inofensivo, mas dá muito gases. Muitos pacientes encontraram alívio através de uma dieta equilibrada ou até com restrições, evitando alimentos fermentáveis como carboidratos mal absorvidos pelo sistema digestivo. Não faz essa dieta por conta própria. Alguns dos Food Maps são alimentos saudáveis que devem ser cuidados em uma rotina alimentar, como foi no caso da Fernanda. A gente restringiu por um tempo e hoje ela come de forma equilibrada esses alimentos na rotina dela. E após a dieta, tudo mudou. Cientes encontraram alívio. Pois é, bacana aí, é importante essas orientações aí que a nutricionista acabou mostrando aí pra gente. Se você tiver qualquer problema, se sentiu estufado, sentiu constipação, é importante também buscar o apoio com o médico, com o nutricionista pra tentar resolver essa situação. Mas a alimentação, olha, você percebeu aí pela reportagem, faz toda a diferença uma alimentação quando é saudável.